Vamos para mais uma transformação de foto em desenho digital. Ei, pessoal! Hoje é dia de mais uma transformação mágica. Vamos pegar uma foto e transformar em um desenho digital incrível. E a nossa vítima da vez é a modelo Mia Ikari, que fez um ensaio fotográfico para a revista digital Bela da Semana. Atenção! Esse conteúdo é só para maiores de 18 anos, hein, meninos? Vamos respeitar a classificação. Para criar esse desenho digital da Mia, eu decidi usar um corpo que já estava desenhado, um daqueles estilos femininos com vestido e sapato alto. Para quem não está familiarizado com o meu jargão de Frankenstein, é bem simples. Eu peguei o rosto da modelo e coloquei um corpo desenhado, previamente. Nesse caso específico, usei um corpo gerado por inteligência artificial, porque a tecnologia está aí para facilitar a vida, não é mesmo? Para fazer toda essa mágica, eu utilizei o Adobe Illustrator para criar a parte inicial, e em seguida, fiz a pintura digital no Adobe Photoshop. E olha, eu adoro esse processo. É como dar vida a algo novo a partir de peças diferentes, e cada desenho acaba sendo único. Mas chega de mistério. Se você também quer transformar suas fotos em desenhos digitais, é bem fácil. Basta clicar aqui, inserir Lincoln, e você será direcionado diretamente para o meu WhatsApp. Adoraria trabalhar com você nesse projeto. E se você está pensando em aprender a fazer isso por conta própria, tem uma dica ótima. Existe um curso incrível da bonequinha da profissão, que ensina passo a passo como transformar suas fotos em desenhos digitais super bacanas. E o melhor de tudo, é que dá para escolher o estilo que você desejar. Não importa se você quer algo mais leve ou algo bem usado, esse curso tem tudo o que você precisa. Além disso, se você quiser se aprofundar mais no Adobe Photoshop e dominar as técnicas de pintura digital, vale a pena conferir o curso do Diego Moscardini. Ele é fera, e suas aulas são super dinâmicas. É uma ótima oportunidade para quem quer aprender, e se destacar nessa arte incrível. E claro, se você ficou interessado, é só clicar no link dos cursos. Sem compromisso. Você pode ver as propostas e escolher o que realmente te interessa. Não perca a chance de se transformar em um verdadeiro artista digital, seja você mesmo, ou simplesmente para fazer trabalhos legais comigo. Então, se você está na vibe de criar e transformar fotos em desenhos digitais, não hesite. Entre em contato e vamos trabalhar juntos. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui comigo nesse processo criativo. Um forte abraço e até a próxima transformação. Valeu!